Música Neste posto de combustíveis no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, dois caixas eletrônicos foram alvos de bandidos durante a madrugada. Primeiramente, com o pé de cabra, a quadrilha tentou arrombar a boca do caixa, o que não deu certo. Foi aí que os quatro homens começaram a preparar um artefato explosivo que eles trouxeram dentro de um carro branco. Nesse momento, a polícia chegou e eles tentaram fugir. Foram cercados. Houve tiroteio. Ninguém ficou ferido. De Jair da Silva Tavares, de 19 anos, Alessandro Lima dos Santos, de 21 anos, Sérgio Henrique da Cruz Correia, de 26 anos, Luiz Everton Lacerda Relvas, de 29 anos, estavam com 12 revólveres, munições e um material explosivo. Os quatro foram apresentados no 14º Distrito Integrado de Polícia. Legenda Adriana Zanotto